Em foco hoje o vereador João Dubar, então você já sabe que a partir de agora eu converso com João dos Santos Diniz Neto, nasceu no dia 31 de julho de 1976 na cidade de Triunfo, Pernambuco. Filho de José dos Santos Diniz e de Voneide Gomes Diniz. Em 1993 mudou-se para Marília e trabalhou em empresas como a CUC, a Circular, a IOC até virar dono de um bar no Jardim Santa Antonieta. João, como você veio parar do Pernambuco em Marília? Tem um parênteses que chegou aqui em 54, tinha bar também, e cheguei aqui, eles convidaram para vir trabalhar aqui, e como lá tinha sido um ano difícil, que a gente vivia de lavoura, né, e perdeu tudo, e eu precisava dar conta da mulher, né, eu estava junto com ela, ela falou, vou ter que caçar alguma coisa para fazer, aí eles me convidaram e eu vim, aí cheguei aí em Marília, já entrei na CUC, aí comecei a trabalhar na CUC, e morando no Nova Marília, morava lá perto do Macro, vinha de bicicleta para trabalhar na CUC, mas foi uma empresa que me ajudou bastante, comecei aqui em Marília, trabalhando lá, fazendo aquele amendoim japonês, amendoim salgado, e foi muito legal, entendeu, foi uma vida difícil, mas é uma vida que para mim compensou, entendeu, é bom você passar por isso, que você dá valor nas coisas, entendeu. Na época você tinha 17 e sua esposa 18, você já era casado, mas ainda não tinha filho? Não. E quando vocês chegaram aqui, vocês moravam numa casa que eram dois cômodos sem janela? Na janela, era um papelão na porta, e aquele sofrimento, e logo também já veio o filho, que é o Tiago, né, que hoje ele tem 22 anos, e vai fazer 23 agora, aquele sofrimento, criança pequena, entendeu, adoecia direto, às vezes eu estava trabalhando lá dentro da empresa, o patrão, olha, seu telefone está tocando, até eu tinha vezes ficava assustado, sabe, o telefone tocava, chegava o encarregado e falava, olha, vai lá que o telefone está tocando, é para você. Aí chegava lá, olha, o Tiago está doente, que é as janelas sem vidro, sem nada, sabe, aí corria com ele, de lado macro, até nas clínicas, com o carrinho, de mão, na rua, na beirada da guia, com ele, não era em carro não, era no carrinho, e chegava nas clínicas, ficava aí até acho que 4 horas, 5 horas da manhã, chegava em casa, a vez que colocava só o uniforme, ia trabalhar novamente, porque eu entrava 7 horas na CUC, então é uma vida muito sofrida. Isso durante quanto tempo, João? Na CUC eu fiquei 4 anos. Mas essa vida nessa casa, dessa vida difícil, foi durante quanto tempo? Uns 2 anos. 2 anos? Desse jeito. Desse jeito. Desse jeito. Aí aconteceu da CUC mandar embora, né, de lá, deu uma fracassada um pouco, mandaram embora, mandou uma turma embora, e eu entrei nesse meio, e eu consegui comprar um meio terreno, no Santo Antonieta. Aí comecei a construir com sufoco, aquele, eu tinha um cara que eu conhecia, que é pedreiro, e sempre quando eu estava de férias, ou algum dia de folga, assim, de final de semana, eu fazia um bico com ele, e ele me ajudou a fazer dois cômodos nesse terreno que eu comprei, e passamos um tempão também, do mesmo jeito lá, sem vidro, ia colocando aos poucos. Mas você morava lá já, né? Não tinha piso, morava lá. Com o filho ainda? Com o filho. E pra sair do aluguel você faz de tudo, né? Né. E aquela dificuldade do salário, era só eu que trabalhava, e depois começou a melhorar, porque a esposa começou a trabalhar de doméstica, aí começou a ajudar, e vai, e fomos lutando, tudo, aí consegui entrar na circular, aí de cobrador, entendeu? Depois, com uns dois anos de cobrador, passei motorista, e vai aquele sufoco, entendeu? Mas é legal, é legal que você dá valor, as coisas vão acontecendo, que se vem de mão beijada, você não sabe como que vem, então você não dá valor. Eu acho que é muito importante isso aí, entendeu? O sofrimento, mas que... Eu sempre falo que quando as coisas ficarem bem mais sossegadas, eu vou escrever um livro, entendeu? A vida de João do Parque. E lá em Pernambuco era difícil também, a vida? É roça, né, roça, e lá não chove muito. Lá se morava na roça. Isso, meus pais de lavoura, então nós criamos, até os 17 anos fiquei na lavoura. E lá é assim, um ano que chove, tira alguma coisa, e você também não tem aquele grande recurso pra plantar muito, entendeu? E devido às chuvas também são poucas, você não pode confiar muito, vai que você investe bastante também, não dá aquela chuva que precisa pra lavoura, então você perde, então você, às vezes, investe pouco. E o que faz, a gente só pra comer. E quando dá esse ano que não consegue fazer nada, foi onde que fez isso aí, eu desanimei e vim embora. E veio de ônibus. Isso. Três dias pra chegar aqui. Três dias de viagem, aquele sofrimento, mas é igual eu falei pra você, três dias de viagem e você consegue fazer uma amizade dentro do ônibus, sabe? Dá até saudade quando você chega em São Paulo, que um vai pra um lado, outro vai pro outro, sabe? É um negócio muito legal. Depois voltei lá de carro, no Pernambuco novamente, já foi umas duas vezes, é muito legal. Então é uma vida que, sabe, tá tudo registrado no... Não dá pra esquecer, né, João? Não, não. E como foi até conseguir comprar o bar e se tornar o João do bar? Então, as coisas vão acontecendo. Eu tava na saída circular, já tinha minha casa própria e... Aí veio na ideia de montar alguma coisa, sabe? Aí eu falei, nossa, o que que eu vou fazer? Aí já veio na cabeça assim, porque meu pai, ele tinha bar. Era mercearia, era no sítio, era bar mercearia lá no Pernambuco. Aí eu falei, ó, eu acho que eu vou montar um bar. Aí comecei. Tinha o supermercado de São Francisco, já que é um supermercado do Santo Neto, bem antigo, bem... Foi do começo do bairro. Era bem perto do bar, aí o que que eu fazia? Ia lá de manhã, pegava uma caixa de cerveja e um litro de pinga, sabe? E vendia até a tarde, no dia lá, comprava. E as coisas foi, sabe? E foi crescendo, foi crescendo. Eu tava na IOC, eu não saí da IOC também, porque eu falei, se eu sair, o bar não der certo. Então, minha esposa que tomava conta do bar. Aí eu saía da IOC, cinco horas, aí vinha, ia lá e pra casa cuidar dos... Os meninos ficavam no bar, assim, ó, correndo pra lá e pra cá, sabe? Tudo, sabe? Criou dentro do bar. É tanto que hoje, o mais velho tá dono do bar que eu comecei. Olha que legal! Ele tá lá. Quer dizer, passou pra ele. Passou pra ele. A geração foi... Tipo, pra mim não dá mais que eu... Tipo, comecei a me envolver em social. Aí foi pra política, né? Mas nós não vamos falar sobre política. Eu volto já já em foco com o João Diniz. De volta em foco com o João Diniz. Você estava me contando que você passou o bar, né, pro seu filho, porque sobrecarregou. Você também, além de ter o bar, também começou a alugar mesas e cadeiras? Alugar mesas e cadeiras, acompanhar os eventos e tal. Aí começou a sobrecarregar, assim, aí já veio a parte social, que a gente andava com o social, igual a gente faz ovo de Páscoa, lá pras crianças no dia da Páscoa. E começou a sobrecarregar e eu vi que ele já estava com 22 anos. Eu falei, ó, agora tá na hora de, eu acho que a geração passar um pro outro, né? E ele já também, prontamente, já pegou o bar e já deslanchou também. Então, é bom também que tá em família. Muito legal isso aí. E tá aí, entendeu? É muito legal que fique na família mesmo. Em que momento da sua vida você passou a ser chamado como João do Bar? Devido ao bar, né, João do Bar, João do Bar, acho que o pessoal até fala, esse dia mesmo, ah, você não vai mudar o nome? Porque tá lá, o Tiago agora, então podia ser Tiago do Bar. Mas aí ele mesmo falou, não, pai, vamos mudar não, porque já virou aquela tradição. Até no caminhão ficou escrito João do Bar, entendeu, Bar do João e aquela coisa. Então, eu acho que, esse que eu falei aí de, você nunca perde aquela, João do Bar, eu acho que nunca vai perder. E eu também gosto, entendeu? Já teve lugar que eu cheguei assim, o pessoal fala, ah, vamos mudar o nome no tempo da política, sabe? Ah, vamos mudar seu nome? Não, de jeito nenhum. Eu acho que vai morrer assim. É João do Bar, eternamente, né? E o legal, João, que você realiza atividades sociais em prol das crianças lá da comunidade. Quando começou isso, essa ideia de realizar atividades com as crianças? No seu bar mesmo, né? Isso, isso. Como o bar é muito, a gente fica preso ali e tal, abre cedo, não tem como sair mais e tal. Mas só que eu achava que tava um vazio ali no bairro, sabe? Ninguém nunca fazia nada, aquela coisa, era dia das mães. A gente ficava ali no bar, não via nada, aquela coisa vazia. Dia das crianças, mesma coisa. E começou, ah, vamos com a minha esposa, vamos fazer algumas coisas pra dar uma agitada na coisa. Aí começamos no bar mesmo, sabe? Nós morávamos em cima do bar. Aí falou, ah, vamos fazer uns ovos de Páscoa pras crianças. Aí começamos com 100 ovos, no segundo ano, 200 e tal. Hoje nós, o ano passado, conseguimos entregar pra criançada da favela, do pessoal ali da comunidade, 1.200 ovos de Páscoa. Sabe? É uma coisa muito gostosa. Foi crescendo cada vez mais. O pessoal ajuda, os vizinhos. E aquela, ninguém paga nada pra ninguém, todo mundo faz com aquele tudo de ajudar. Sabe? Foi muito legal. Mas eu achava que era um vazio, que tinha que fazer alguma coisa pra, sabe? Você acha que isso que você faz pelas crianças e pela comunidade é porque você teve a sua dificuldade na vida? Isso, com certeza. Eu tinha o bar, era bar-merciaria. Então a gente colocava até pra vender ovos de Páscoa lá na mercearia. E você via que a criança chegava ali com o pai e ele bebendo, assim, e ele ficava olhando pra aquele ovo de Páscoa, assim, sabe? E a gente também passou por isso, né? Devido a ser da roça e tal. Então você falava, nossa, mas tá um vazio aqui, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa que movimenta, que deixa o sorriso de uma criança muito... Eu sempre gostei de... Que a criança, ela tem sinceridade. O sorriso de uma criança não tem preço. Eu sempre falo isso, eu amo criança, que o sorriso de uma criança pra mim não tem preço. Você acha que essa é a sua... a retribuição do seu... do seu gesto de carinho, é ver o sorriso da criança? É o sorriso da criança. Pra mim não tem preço, eu amo criança. Pra mim, se eu pudesse fazer muito mais com criança, eu fazia porque é um sorriso sincero. Tudo que você faz pra uma criança tem retribuição sincera, entendeu? Realmente, não tem preço mesmo. E ali no seu bar, você realiza festas também, assim, festas que chamem as pessoas, além do social, também tem festas, assim? Tem, tem. Tem um forrozinho, um sertanejo? Tem, tem festa junina, a gente faz sempre. Tudo que a gente faz lá, no finalzinho, acaba com festa. Entendeu? Se a gente faz ovo de Páscoa, no finalzinho, acaba com festa. Se a gente faz dia das mães, rosa pras mães, não sei o que, mas acaba com festa, com música, com dança, com sempre... Eu acho que isso aí contagia o povo e eu acho que é por isso que a festa... Tudo que nós faz, o pessoal sabe, aprova aquela coisa e me deixa muito satisfeito isso aí. É muito, muito gostoso. Eu, muito contente. Agora, João, você é uma pessoa que tem bastante fé. E a fé te acompanha, pelo que eu vi, no seu dia a dia, todo dia. Você anda com uma santa na sua roupa, né? Você coloca a santa, a Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida comigo. Onde que eu trabalho no bar, que hoje está meu filho, tem lá a Nossa Senhora Aparecida. Eu acho que isso aí é muito importante, uma devoção você ter. Entendeu? Você andar com, como você falou, um amuleto. Eu já cheguei até a esquecer, assim, em algum lugar. E você chegar na rua, assim, você olhar e não estar. E você voltar para pegar, sabe? Porque eu acho que você anda protegido, sabe? Sei lá, é coisa da gente, né? Toda roupa que você coloca, você coloca o broche. Com certeza, com certeza. Então, nunca, nunca, nunca. Você nunca esqueceu de colocar? Nunca. Isso há quanto tempo você faz? Ah, isso, nossa, faz muitos anos. Eu não tenho nem... Desde me entender de, sabe? Que eu casei, assim. Que você... Acho que você tem que se apegar com alguma coisa, sabe? Não, também não sou aquele católico, assim, se eu falar para você que eu vou na igreja direto. Eu não estou mentindo, sabe? Já fui na igreja de crente, já. Mas só que, assim, a gente tem aquela devoção, né? Respeito à religião de cada um. Mas é um negócio que a gente pega, sabe? É um homem de fé. Tem a sua fé, a sua maneira, né, João? Tem a sua fé. Eu vou para mais um intervalo e, já, já, eu volto em foco com o João Diniz. De volta em foco aqui na TV Câmara. E agora, o momento mais fofo e mais gostoso do programa, a falar da família. O João é casado com o Elenice Henrique Cordeiro Diniz, há 24 anos. Tem três filhos. O Tiago, de 23, o Diego, de 18 e o pequenininho, o Rodrigo, de 9 anos. E agora, tem uma netinha também, a primeira neta, a Jasmine, de 5 meses. Como é ser avô, pai e avô agora? Como que é? Ah, eu era, tipo assim, sempre fui, nós temos três filhos homens, né? E sempre fui carinhoso, assim, que eu queria ter uma menina lá em casa, sabe? Até, você acredita que eu guardava uma calcinha de renda, sabe? Para vir a menininha. É, que vinha a menina e eu falava assim, vai ser para ela, mas não sei porquê que não veio essa menina, sabe? E eu, sabe, fiquei sempre guardando aqui lá e sempre queria aquela menina e não veio. E agora, meu filho me deu uma neta. E você deu para a netinha, calcinha de renda? Não. Tem que dar. E é muito gostoso ser avô, né? Eu acho que mais, eu venho agora aproveitar mais ela porque devido a estar mais sossegado, assim, a vida, sabe? Eu acho que eu estou aproveitando mais a minha neta do que meus filhos, sabe? Ah, vai ser uma avô babão. Ainda mais que é uma menina, imagino como é babão. E eu chego lá, ela já vem se derretendo, aquela risada, sabe? É muito gostoso. Eu chego em casa, você fica na rua assim, você já fica pensando, sabe? Na hora que chega, eu quero até ver na hora que ela começar a andar, sabe? Que eu vou começar a carregar ela. É muito gostoso. Começar a falar, chamar de vovô, ah! Nossa! João, agora eu vou fazer o seguinte. Eu separei algumas fotos que são fotos da sua vida, são momentos particulares seus. Aí eu vou mostrar para você e vou pedir para que você me fale quem é na foto. Se você lembrar a data, quando foi, lugar que foi, você me fala também. E o que te traz esse momento. Vamos fazer. A primeira foto é essa aqui. Quem é esse? É o Rodrigo, meu filho mais novo. Esse é um grude comigo. Aonde que eu vou, ele quer vir para a câmara, sabe? Esses dias ele falou assim para mim, pai, eu quero ser o poderoso chefinho, sabe? Que bonitinho! Não tem uma cadeira lá do lado para eu ficar com você na câmara, sabe? Ah, que fofo! Eu falei assim, não, pode deixar que o pai vai ver isso. Muito legal, sabe? O poderoso chefinho, que ele te chama de poderoso chefinho? Isso! Assim, você é o poderoso chefão, então eu vou, eu vou pôr uma cadeira lá do lado e eu vou ser o poderoso chefinho. Ah, que fofura! Sabe, quer vir para a câmara comigo, hoje mesmo eu saí cedo e ele falou, pai, você vai me levar lá hoje que eu estou de férias. Ele está de férias da escola, vai voltar semana que vem. Eu falei assim, eu vou levar sim, depois do almoço eu levo você lá. Sabe, eu queria vir comigo já. Ah, que bom! É um grude, então. Nossa! Essa aqui que a gente te lembra e quem são? É o Tiago, meu filho mais velho, né, de 22 anos. E essa é a minha esposa, que é a Helenice, que é o meu braço direito. Essa daí, para mim, representa tudo. Você lembra desse momento onde vocês estavam? Eu lembro, nós estávamos na frente do Espaço Cultural, do Cinema, e esse momento foi um final de ano. A gente estava andando à noite no comércio, depois passou lá na frente da prefeitura e começamos a andar na cidade. E é muito legal isso aí, dando uma volta na cidade, final de ano. Com a família, né? Com a família, muito legal. Esse aqui representa o seu lado social, o seu lado solidário. Isso, verdade. E foi entregue de ovos de Páscoa com as crianças. A gente tirando a pulseirinha da criança e entregando ovo de Páscoa. Isso é um trabalho que me deixa muito feliz, sabe? Muito realizado. Tem mais aqui, João. Deixa eu... Ah, agora acho que você vai babar. Quem é essa? A Jasmine. É, ela sim. Ela estava com uns dois meses, eu acho, agora esses dias, que ela está com cinco meses agora. E, nossa, essa netinha aí para mim, eu falo para o meu menino que eu acho que se fosse mais longe, ainda bem que mora do lado, sabe? Na casa do lado, porque se fosse mais longe, eu ia roubar ela. Ia roubar ela, né? Já era, pai perdeu, é meu. Esse momento? Foi na Copa do Mundo. Quem é esse, o seu lado? O Tiago, o filho mais velho. Isso aí foi na Copa do Mundo. Ele chegou e já colocou aquela peruca e tal, e nós tudo animados no dia da Copa do Mundo, isso é um momento também que eu não esqueço jamais. João, você parece ser uma pessoa tímida. Só quando você está ali no meio, vou ter que falar agora, está no meio político, ou você não é tímido no dia a dia, você é extrovertido? Não, sou, é, extrovertido, nossa, quanta piada faz tudo, é porque eu passei 15 anos ali dentro de um bar, sabe, atendendo ali, tudo não tinha aquele foco de câmeras. Agora você chega aí, você vê aquele monte de câmeras, tudo veio surpresa, sabe, aquela coisa. Entendi. Você tem que falar sempre o microfone, é rodeado de câmeras, é um negócio que fica... Aí vem a timidez, né? Isso, só que depois você vai, né, acostumando com... Quem são esses? Tiago e o Diego. É, o Tiago de 22 anos e o Diego de 18 anos. Que momento foi esse? Você lembra? Nossa, esse daí, nós estávamos na frente do bar, não é? É, isso, nós estávamos fazendo isso, os shows que a gente faz e tal, e a gente estava lá, tirou uma foto, muito legal. E esse aqui representa a sua essência? Isso, foi a do dia das crianças. Esse aqui você arrecada com empresários, com empresários, com amigos de fora até, pessoas que nos ajudam nos projetos. Esse representa a sua essência, né, João, a solidariedade. Agora eu vou pedir para você fazer o seguinte, para você pegar na sua mão. João, eu estou aqui para te falar que eu te amo, que a gente tem uma família linda, que nosso casamento tem seus altos, seus baixos, mas nós somos felizes, que eu te amo muito, 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 muito mesmo. E eu estou aqui, porque devem é, do seu lado, porque devem é, estou aqui. Te amo, meu lindo. Pai, obrigado por sempre ser um exemplo de perseverança e de humildade. Saiba que tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho hoje é graças ao Senhor. E saiba que eu estou batalhando todos os dias para retribuir cada coisa que você fez por mim e te dar muito orgulho. Parabéns e tudo de bom. Pai, obrigado por me ensinar tudo o que eu sei hoje. Minhas conquistas são graças a você e que um dia eu possa retribuir tudo o que você disse que o Senhor fez por mim. Muito obrigado, boa sorte. Oi, pai. Você é o Poderosefão e eu sou o Poderosefim. Te amo. E aí, como está o coração? É bom demais você ouvir isso, né? É gratificante. Pode ser emocionado. Não segura a emoção. Ai, ai. Nem sai palavras. A família é tudo. E você é amado, isso que é importante, né? Você é amado, você conseguiu dar a eles o que você pode não ter tido ou não teve. Você conseguiu superar suas dificuldades e chegou longe. Verdade. E o coração agora? Acalma o coração. Legal, legal. João. Obrigado. Obrigada pela participação. Obrigado, não. Não precisa conter a sua emoção. Pode soltar essa emoção, porque eu sei que é um momento emocionante. Mas quando eu falo que é o momento que eu mais gosto do programa, é por essa emoção mesmo, por esse amor família, que é o que a gente passa aqui no último bloco. Verdade. Obrigada pela sua participação, pela sua presença, por entrar nessa brincadeira de bate-papo, de falar um pouco sobre você. Você quer dizer alguma coisa para encerrar? Não, eu quero agradecer, parabenizar você por esse programa. É muito legal de conhecer a pessoa, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa fala da gente, mas não conhece a pessoa. E a partir desse momento, eu acho que não só você, mas ouvintes que com certeza vai ouvir esse momento nosso aqui de passar o que a gente viveu, o que a gente faz, onde a gente chegou, os propósitos que a gente tem, sabe? Tudo isso aí, você está de parabéns a toda a equipe, tá? É muito legal isso aí. Obrigada. Eu gostei muito. Obrigada, viu? E boa sorte nesses anos que faltam aí à frente, né? Na Câmara Municipal, representando a população. Verdade. E a gente volta no próximo Em Foco, aqui na TV Câmara. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti